Três anos antes da abolição do tráfico pela Inglaterra, ou três décadas antes do fim da escravidão nas ilhas britânicas no Caribe, por exemplo, o Haiti já surgia como a primeira nação negra que se tornou livre por uma revolta de escravizados, com um exército que foi capaz de eliminar as tropas do Napoleão Bonaparte, e com um governo posterior, no período independente, que conseguiu manter afastadas as ameaças de guerra que vinham da Inglaterra, da Espanha ou da França. Se o pioneirismo da Revolução Haitiana foi o que possibilitou o país acabar com a escravidão, por outro lado, foi também essa ousadia de querer ser livre, que causou um constante apagamento do Haiti e da história do Haiti por parte dessas potências da época, e com consequências que a gente vê até hoje, consequências que ultrapassam os debates historiográficos até. Então, quando, por exemplo, em 1791, no início da Revolução Haitiana, quando chegavam na França as primeiras notícias de que uma revolta de escravizados acontecia na Ilha de São Domingos, a reação inicial era de descrença, porque era impossível conciliar a percepção que se tinha das pessoas negras com a ideia de uma revolução, com a ideia de uma revolta. Mas, entre 1791 e 1804, com o avançar dos combates e a vitória do exército haitiano, essas duas coisas trouxeram consequências que eram difíceis de ignorar. Então, a Revolução Haitiana provocou alterações nunca antes vistas na história, naquele momento. Ela conseguiu criar um contingente de refugiados de guerra que se espalharam pelas ilhas do Caribe, pelo sul dos Estados Unidos ou pessoas que retornaram para a França. A Revolução Haitiana, de fato, ameaçou o poder imperial da França, da Inglaterra e da Espanha nas Américas. Ela colocou em dúvida a continuidade do tráfico de escravizados. E, para mim, um dos elementos que é o mais importante, a Revolução Haitiana ofereceu uma alternativa de luta para as pessoas escravizadas, sendo vista como um exemplo de luta negra, de luta coletiva em nome da liberdade. Apesar do isolamento político e econômico imposto ao Haiti pelas potências na época, o projeto haitiano de liberdade era muito mais ambicioso do que o mundo daquela época poderia conceber. Por isso, eu não quero trazer aqui só exemplos que reforcem esse embargo a que o Haiti foi submetido, mas eu pretendo também demonstrar a extensão do projeto de liberdade proposto pelos haitianos. Os efeitos da Revolução não se restringiam só ao que acontecia na ilha. Se a gente pensa em revolucionários haitianos, como o Jean-Jacques de Salines, ou a Sanité Belère, ou Alexandre Petillon, Henri Christophe, tantos outros revolucionários e revolucionárias que lutaram pela independência, essas pessoas pensaram o Haiti também como uma espécie de um farol pela liberdade em um mundo dominado por impérios escravistas. E, ao olhar para o século XIX, é possível enumerar uma série de exemplos de como os governos haitianos agiram ativamente em nome da liberdade. Um dos historiadores mais importantes do Haiti, no século XIX, o Tomah Madiu, ele relata, por exemplo, a passagem do Simão Bolívar, que foi o revolucionário venezuelano, que liderou uma série de processos de independência na América Latina, e ele foi para o Haiti em 1815. O Bolívar chegou no Haiti, num momento em que ele já estava em guerra contra a Espanha, mas ele foi muito bem recebido pelo presidente, o Alexandre Petillon, e o Petillon conseguiu ceder para o Bolívar ajudas para a continuidade da guerra. Então, o Petillon conseguiu passar para o Bolívar munição, arma, comida para as pessoas, até uma máquina tipográfica. Em troca, o Petillon pediu que o Bolívar proclamasse a abolição da escravidão nos territórios independentes. E, inicialmente, o Bolívar concordou com essa troca, mas ele não foi capaz de cumprir com isso. É um pouco complicado entender o posicionamento do Bolívar, principalmente porque era um momento em que os Estados Unidos estavam tentando ter um poder político mais forte na América Latina. É tanto que, quando acontece o Congresso do Panamá, o primeiro Congresso do Panamá, em 1826, que é organizado pelo Bolívar, que foi um movimento para trazer as nações independentes das Américas, o Haiti não foi sequer convidado, e essa ausência se deveu muito a uma pressão dos Estados Unidos, mas também de outros países que, naquela época, ainda não mantinha escravizados. E eu acho que é interessante a gente começar a pensar aqui que um sentimento anti-haitiano era mantido a partir de ideias racistas que já circulavam na região e que se misturavam com os discursos políticos da época. Mas as ações haitianas em nome da liberdade, isso eu acho bastante interessante, elas não se restringem apenas aos espaços americanos ou ao Caribe. Em 1821, quatro revolucionários gregos que lutavam pela independência da Grécia e que estavam na França na época, eles estavam procurando ajuda de outros países e escreveram para o presidente do Haiti da época, o Jean-Pierre Boé, pedindo auxílio para a guerra da independência grega. As cartas que eles trocam, o presidente Boé, ele se diz incapaz de fornecer um auxílio financeiro. Na verdade, até isso é um pouco contraditório. Existem alguns historiadores que sustentam que o Haiti, de fato, mandou um navio com café, mas esse navio não chegou, não tem muitos registros. O registro que tem é da carta, em que o Boé diz que ele não pode mandar nada, mas ele apoia, sim, a revolução. A carta é importante também na história da Grécia, porque é o primeiro momento em que a Grécia é reconhecida como um país independente por uma outra nação. Isso é bastante importante no movimento de conquista da soberania. e na carta, o Boé diz que as duas lutas da Grécia e do Haiti são muito parecidas, porque são lutas em busca da autonomia e da liberdade. Ele diz que não tem como os haitianos não se sensibilizarem por aquilo, porque eles já passaram, assim como a Grécia, passaram muito tempo submetidos à tirania de um outro império que não deles. Mas essa luta do Haiti pelas liberdades, ela também não se restringe a projetos nacionais de independência. O próprio Haiti se colocou como um espaço de recepção para pessoas negras e para nativos, indígenas, de diferentes locais do mundo, que desejassem viver em liberdade. Um desses acontecimentos, por exemplo, foi o fim da escravidão do lado espanhol da ilha, que veio com a unificação do território todo. Em 1822, o presidente Jean-Pierre Boé também consegue, num momento de instabilidade política, porque a ilha onde hoje é o Haiti, ela é dividida entre a República Dominicana e Haiti. Na época, ela também era dividida entre o território espanhol, mas entre 1822 e 1844, toda aquela ilha era o Haiti. Porque Jean-Pierre Boé fez um movimento de conseguir se aproveitar de um momento de instabilidade política na colônia espanhola, e ele se uniu com alguns revolucionários que procuravam proteção militar para promover a independência, e quando Boé torna todo o território da ilha haitiano, ele também proclama o fim da escravidão no lado espanhol. E mesmo antes disso, em 1801, por exemplo, quando Toussaint Louverture escreveu uma constituição para a ilha, Toussaint Louverture não falava necessariamente independência, mas ele pensava na ilha como um espaço que conseguisse ser autônomo da França, a constituição que ele escreveu, que previa o fim da escravidão, ela foi assinada por quatro dominicanos. Então, esse movimento de trazer o lado espanhol, quando acontece de fato em 1822, não é um projeto novo, ou mesmo de abolir a escravidão desse lado. O governo do presidente Jean-Pierre Boé, que foi um dos mais extensos do Haiti, ele foi presidente de 1818 até 1843, ele foi importante também, pensando nessas movimentações em nome da liberdade, porque ele conseguiu colocar em prática um projeto para trazer imigrantes de outros lugares para o Haiti. Tem uma série de elementos que formam isso, por exemplo, a constituição que era vigente na época, ela tem um artigo, o artigo 44, se eu não me engano, em que diz que todos os africanos, indígenas e seus descendentes que tiverem nascido nas colônias ou em outros países, que quiserem se mudar para o Haiti e morar na república, eles vão ser reconhecidos como haitianos, eles vão receber a cidadania haitiana. A entrada de imigrantes negros e nativos era muito bem-vinda na ilha e ela era facilitada pela legislação, ao contrário da permanência de pessoas brancas. Desde a independência, em 1804, até a ocupação dos Estados Unidos no Haiti em 1915, nenhuma pessoa branca poderia ter qualquer tipo de propriedade no Haiti. E esse é um artigo da Constituição que permanece, apesar das mudanças políticas no Haiti, das alterações de constituições, o Haiti tem uma série de constituições ao longo do 19, mas esse artigo permanece todo o tempo. Mas voltando para o Jean-Pierre Boet, o projeto de imigrantes, em 1824, ele formaliza esse programa de trazer imigrantes exclusivamente negros dos Estados Unidos, porque ele, nas cartas e na comunicação interna do Boet contra outras pessoas do governo, ele sempre fala do quanto as pessoas negras que estão nos Estados Unidos ainda são escravizadas e o quanto isso é problemático. e ele cria um projeto para trazer essas pessoas que, ao chegar no Haiti, elas teriam acesso a um lote de terra, elas teriam acesso a ferramentas para trabalho e, após um ano morando no Haiti, elas poderiam receber a plena cidadania haitiana. Isso também dá para a gente debater algumas questões sobre necessidade de mão de obra e tal, mas, pensando em algo maior e num contexto mundial, esse projeto, ele dialoga também com essa tentativa constante do Haiti de pensar uma independência para as pessoas negras. Então, para fazer o projeto de imigração mais conhecido, o Boet manda para os Estados Unidos um oficial, o Jonatas Granville, que ele faz parte do governo haitiano, ele vai como representante do Haiti, embora isso não seja reconhecido pelos Estados Unidos oficialmente, e lá nos Estados Unidos ele consegue se reunir com afro-americanos de diferentes locais, ele passa por várias cidades, e, aparentemente, ele tem uma participação interessante na cidade de Baltimore, ele começa a frequentar algumas reuniões na Battle Church, a African Methodist Battle Church, que era uma igreja que ficou conhecida por promover ações em prol da população negra, e ele conseguiu se encontrar com homens e com mulheres negras para discutir esse projeto. E o que eu acho importante a gente pensar é que esse projeto do Haiti, ele rivalizava com a proposta da Libéria, por exemplo. Se a escolha pela Libéria poderia, para alguns afro-americanos, parece ser mais uma forma de colonização criada pelos brancos, por outro lado, a oferta haitiana de um país negro, livre, governado por pessoas negras, que tinham evidentes propósitos anti-escravistas, essa proposta poderia ser mais interessante, mais atraente. Então, o projeto de migração para a Libéria e para o Haiti, eles não eram interpretados por essa população afro-americana como equivalentes, mas como alternativas opostas. Os ativistas negros nos Estados Unidos, ao se apropriarem das políticas migratórias do Boé, para fortalecer o discurso em torno de um nacionalismo negro aliado com uma retórica de identidade diaspórica africana, ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles também lutavam contra a supremacia branca. Então, eu acho que a chegada do Jonathan Granville, do enviado a Antiano em Baltimore, e ele chegou depois de ter passado por Nova York, Filadélfia, Boston, a chegada dele trouxe mais elementos para uma discussão que já existia entre os afro-americanos dos Estados Unidos, além de já ter um sentido bastante próprio dentro da própria política de reconhecimento internacional do Haiti. Também porque esse projeto de migração, ele está dentro de uma série de ações do presidente Jean-Pierre Boé, nessa tentativa de se aproximar politicamente de outros países. Então, trazer imigrantes dos Estados Unidos poderia abrir espaço para uma relação diplomática mais possível, já que naquele momento o Haiti ainda não tinha sido reconhecido pela França e as discussões eram bem travadas. Bom, eu acho que o meu objetivo com essa conversa não é exatamente o de opor uma imagem negativa do Haiti que foi construída pelos brancos, pelos países brancos, e que ainda é alimentada pelos países brancos, pelas narrativas europeias. Então, o objetivo não é opor isso a uma ideia talvez idealizada do Haiti como uma espécie de Wakanda do mundo real. Eu acho que é muito mais interessante a gente olhar para esses exemplos e para esses exemplos que estão documentados e que têm um respaldo das fontes para explorar as diferentes camadas de silenciamento sobre o Haiti e sobre a história haitiana e olhar para esses acontecimentos como uma forma de explorar a potência e a complexidade da história do Haiti e principalmente da história do Haiti no século XIX. Acho que quando a gente olha para o século XIX e sai um pouco da narrativa da Revolução. Não que a Revolução não seja importante, mas a Revolução continua de diferentes formas ao longo do XIX. E eu acho que uma das formas dessas várias ações do Haiti em nome da liberdade, seja ao apoiar os gregos, seja ao abrir as portas para pessoas negras, porque a invisibilização em torno da Revolução haitiana ela foi efetiva a ponto de fazer calar essas reverberações da Revolução haitiana e diminuir, ou tentar diminuir os efeitos da própria Revolução. E essa invisibilização, esse silenciamento ele foi efetivo também quando ele cria outras narrativas que diminuem a potência da organização militar e a potência da organização política do Haiti, quando, por exemplo, se explica que Napoleão perdeu a guerra no Haiti por causa da febre amarela ou por causa do calor. E não se fala sobre um exército muito bem organizado das pessoas negras e de ex-escravizados. Ou é um silenciamento efetivo quando os exércitos haitianos da independência são acusados de terem sido violentos demais, quando, na verdade, são pessoas que passaram por anos de escravidão e por um processo de escravidão de um dos mais violentos. Então, não é relativizar essa violência, mas é entender o que faz com que a gente, talvez, com que essas narrativas sobre a violência, uma possível violência do exército haitiano seja mais importante do que a violência da escravidão. Ou, mesmo quando esse silenciamento é tão poderoso, a ponto de negar a participação política do Haiti no mundo durante o século XIX. Como a gente pude falar um pouco, o Haiti não estava isolado no século XIX. Ele podia estar sofrendo com embargos econômicos e políticos, mas isolado e esquecido, não. Bolívar não teria ido para o Haiti se ele tivesse esquecido que aquele país existisse. Então, eu acho que quando a gente retira essas camadas de silenciamento e silenciamento para a gente retomar aqui o Michel Hoft-Rouyot, que é um antropólogo haitiano que fala exatamente sobre esses processos de silenciamento na história, então, retirar essas camadas de um silenciamento que imudece, de um silenciamento que isola e que imprime imagens de selvageria e de violência, quando a gente retira tudo isso, é possível encontrar ações concretas em torno da liberdade, em torno da autonomia e da independência e que continuam para além de 1804. Nessa conversa, de título Pioneirismo Haitiano nas lutas pela liberdade no Atlântico, eu falo um pouco sobre as ações protagonizadas pelo Haiti no sentido de pautar projetos de liberdade e cidadania para pessoas negras e indígenas ao longo do século XIX, histórias que nos permitem refletir sobre o Haiti para além dos momentos da Revolução de 1804. Code Omn DH 1 2 2 3 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau.